O que é que eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta quanto eu? Meu Deus, como é bom morar, mudeste o primeiro andar, a contar-me em todo o céu. As saudades que eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta quanto eu? Meu Deus, como é bom morar, mudeste o primeiro andar, a contar-me em todo o céu. As saudades que eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta quanto eu? Meu Deus, como é bom morar, mudeste o primeiro andar, a contar-me em todo o céu. O que é que eu já tinha? Eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta quanto eu? As saudades que eu já tinha, da minha alegria, sim, é teu poder, respeito meu Meu Deus, como é que vou morar, tu és o primeiro andar, a conta vir-te do céu Do céu Do céu Do céu Do céu Boa Acabou 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 Acabou